Olá pessoal, estou aqui no Laboratório de Técnica Dietética do Claretiano Centro Universitário, que faz parte do curso de nutrição e também com a professora doutora Fabiola Rainato Gabriel, que coordena o curso e traz agora um convite a toda a população. Bom, primeiramente esse convite é ir para os estabelecimentos de alimentação e de nutrição que pretendem se especializar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais a parte higiênico-sanitária dos alimentos ou que quer treinar os seus funcionários para que todos trabalhem coesos dentro do serviço de alimentação. Então, acho que essa é a proposta hoje de vir divulgar para vocês um curso gratuito. Um curso gratuito? Gratuito, um curso de extensão gratuito, voltado para as pessoas que trabalham na área da alimentação. Então, assim, é trabalhar com aspecto higiênico-sanitário, esse curso é destinado para isso. Então, por exemplo, quais são as práticas de manipulação de alimentos que são corretas dentro da legislação brasileira? Que aí nós temos duas legislações, que é a RDC 216 e a CVS 5. Então, todos os estabelecimentos comerciais de alimentação são cobrados para que estejam adequados a essas normas. E aí, com esse curso, dá para reciclar com que as pessoas que trabalham na área saibam mais, tenham dados atualizados de como trabalhar com os procedimentos adequados. Doutora, é uma grande oportunidade de compartilhar conhecimento também. Exatamente, é uma grande oportunidade. Primeiro que são todos que participarem vão ter emissão de certificado. Então, para as empresas, para os estabelecimentos vão ser muito importantes, porque às vezes chega vigilância sanitária, onde é exigido que tenha um treinamento. Então, aqui a gente vai estar fazendo esse tipo de treinamento para o pessoal. E a questão também é um respeito aos clientes, porque às vezes estão manipulando de maneira inadequada e nem sabem. Rodrigo, uma coisa que é muito importante que eu falo, né? Às vezes as pessoas estão muito ligadas, né? Olha, quanto que tem de vitaminas, de minerais, de calorias. Mas tem essa parte, né? Que a gente fala que é a parte microbiológica dos alimentos, que é importante também a gente ter esse conhecimento, porque o alimento tem que ser seguro, né? Do ponto de vista higiênico sanitário. Então, é muito importante, né? Pensar que a gente está trabalhando com saúde. A saúde do consumidor também, de quem está do outro lado recebendo aquela alimentação. Então, esse treinamento vai ajudar muitas pessoas, muitos estabelecimentos. E também ajudar na saúde dos consumidores aí que vão a algum serviço de alimentação. Doutora, qual é o erro mais recorrente nessa área de alimentação? Rodrigo, existem muitos erros, né? Desde a hora do recebimento até a quando vai servir, né? Primeiro, no aspecto da higiene, né? A higiene dos alimentos, a higiene do local. Temos também, assim, vamos supor, qual que é a temperatura adequada que tem que chegar um alimento para que a gente tenha eliminação de micro-organismos. Muitas vezes, muitas pessoas têm contaminação cruzada dentro de um ambiente, né? De um ambiente aí de unidade de alimentação e nutrição. Então, a ideia desse foco, desse treinamento, é justamente para a gente tentar eliminar esses problemas no serviço. Agora você está perguntando aí, doutora, como fazer as inscrições? Bom, para fazer a inscrição, Rodrigo, basta acessar o site do Claretiano, lá na extensão. Então, lá na extensão, todos vão fazer a inscrição. Estou deixando aqui, ó. Então, está aí para vocês, né? Para vocês fazerem a inscrição, que já facilitou, né? E aí, todos podem participar. O horário que vai acontecer vai ser na segunda-feira, então, dia 13 de novembro. Marquem aí na agenda de vocês. Das 13 horas às 18 horas da tarde. E aí, nós utilizaremos, gente, vai ser algo bem diversificado, porque a gente vai trabalhar tanto o aspecto microbiológico, vai trabalhar também conceitos, né? De como manipular de uma forma correta. E também vão ter partes práticas, né? Onde as pessoas vão poder aí ter um conhecimento teórico e prático também. As ações acontecem nesse ambiente? Vão acontecer nesse ambiente. Vão acontecer no ambiente também de microbiologia de alimentos. E também em sala de aula. Obrigado pelas informações. Muito obrigada, Rodrigo.